Tá, vamo lá. Concentrar aqui. Pra fazer o que eu sei que eu tenho que fazer. Se vai dar certo, veremos. Vem pra cá. Tenho ânsia de esperar ele, né? Só que aí demora pra caramba. Então vamo mandar balão dele. Mandar de dois em dois mesmo. Oh, we're talking. We're talking. É isso. Leza. Vou puxar até meu pé, não? A 11. Boa tarde, bem-vindo. Beleza, 11. Começa aí. Bora, Krozer. Vem pro cima, pô. Começa aí, ó. Machado dos peitos. Maravilha. Vamos lá. Tá só conferindo a mensagem aqui no WhatsApp. Desmontei? Desmontei. O que é o VAL? 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 e agora tudo certo dentro do meu aprendizado cara sobre causa e agora eu também vou fazer parte da estratégia na qual eu também mudei mas aprendi tem que ser feito e aí ignorar esses robôs e e vambora o que é que a gente não responde nada o gg aqui bom prepare for your deathly on E aí E aí E aí E aí E aí E aí Paradox, Paradox GG o Krause Bom, esse é o meu conjunto de estratégias Espero que eu uso para o Krause E não as trocarei Porque, olha Tem esses momentos de risco Claro que tem, né Mas esse conjunto de estratégias do Krause Do início ao fim aqui Eu acho que é o mais rápido e mais safe Meu Deus Espera aí que eu já vejo, né Deixa eu só terminar o timer aqui Cadê essa? E aí E aí E aí E aí